Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma segunda-feira pra bater aquele papo, trocar uma ideia com vocês, falar sobre corrida. E hoje o papo é como montar um plano de treinamento. Pega o seu bloquinho, a sua caneta, que eu vou te dar todos os segredos de como montar um plano de treinamento em apenas 30 minutos. Você não acredita nisso, né? Que eu vou te falar como montar um plano de treinamento em apenas 30 minutos. Montar um plano de treinamento é algo muito complexo. A parte inicial talvez seja simples, ou talvez não, né? Porque só no princípio de quem você é, a gente já tem que partir de um pressuposto que é uma situação complexa. Quem você é? Uma boa anamnese, como é que é o seu dia-a-dia, como é que é o seu ritmo de trabalho, qual é o seu histórico esportivo, seu histórico de saúde. Tudo o que você já fez, trouxe para você estar hoje. Você tem filhos? Trabalha de noite, trabalha de manhã, trabalha em pé? Todo esse quem você é, essa parte que às vezes é tão fácil pra alguns, pra um plano de treinamento, isso é muito complexo. Outro ponto também, onde você quer chegar? Esse ponto de se encontrar onde você quer chegar, talvez seja o mais fácil. É o seu sonho, é o seu desejo, é onde você bota ali toda a razão do seu sofrer no treinamento. É, porque isso é primordial também. Você encontrar um bom motivo para você estar em desconforto. Porque o treinamento físico, querendo ou não, vai te tirar da sua zona de conforto. Vai provocar, ou deveria provocar, promover alterações positivas no seu organismo para o sentido de onde você quer chegar. Seja correr mais longe, seja correr mais rápido, seja simplesmente correr sem desconforto. Então, isso tudo vai te trazer um desconforto para não ter o desconforto depois, beleza? Então, acaba que montar um plano de treinamento se torna algo muito complexo. Onde que a gente sempre orienta para que você procure um profissional de educação física, não um médico que treina a corrida, beleza? Não um nutricionista que é atleta, um profissional de educação física. Alguém que tem isso no seu currículo, o treinamento, a elaboração, o planejamento e a execução do seu treinamento, né? Porque tem muita gente falando, que às vezes é simples, uma zona de treino. Como é que a gente encontra a zona de treino? Você já ouviu falar em zona de treinamento? Tem gente colocando aí a zona definitiva de zona de treinamento. Mas a zona de treinamento, muitas vezes, é uma zona. Por quê? Essa zona pode ser só uma questão didática, sobre como explicar uma situação para uma pessoa, para que ela execute aquela tarefa. Então, uma zona de treinamento, podem ter 3, 4, 5, 7 zonas. O importante é você conseguir explicar bem para o seu aluno, no caso de quem está executando o plano de treinamento, o que a pessoa vai buscar em cada zona de treinamento. Porque se a gente for falar de fisiologia mesmo, no transporte de oxigênio, substrato energético no qual a gente está trabalhando, em cada zona de treinamento, não tem zona. São apenas 3 zonas. Bem explicadinho onde é que seriam essas zonas de intensidade que você vai aplicar no seu organismo. Mas isso se mistura muito na arte do treinamento. Que aí entra o contato também do seu treinador, que deve, primeiramente, observar, testar, avaliar quem você é, executar dentro desse projeto que a gente tem, que é a longo prazo, o treino que você quer fazer, que você vai elaborar, que você fez o treino, se ele foi executado da maneira como esperada, se o seu corpo respondeu da maneira como é esperada. Porque não existe fórmula de bolo no treinamento físico, beleza? Não existe uma fórmula que ajeite para todo mundo. Por vezes, e muitas vezes, porque por conta do princípio de quanto menos treinado você é, mais treinável você se torna, qualquer coisa que você executa vai te tirar desse patamar, do zero, e vai ter uma boa resposta no seu organismo. Quanto mais treinado você é, quanto mais alto é o ponto no qual você busca, mais específico tem que ser o seu treinamento. Essa bala de canhão, muitas vezes, para matar uma mosca, esse treinamento genérico, pode acabar também atrapalhando muito o seu desenvolvimento. Você vai atingir um platão mais rápido, você pode acabar se machucando, porque ele não está respeitando a sua individualidade, não está respeitando o seu descanso que você deveria ter, o seu descanso que você precisa, muitas vezes, é diferente do descanso do seu coleguinha, que tem o mesmo objetivo que você. Então, essa montagem do treinamento, esse planejamento, ele tem que levar a essas individualidades, essas nuances. Mesmo que você tenha a mesma rotina, que uma outra pessoa tenha a mesma idade, o corpo responde de uma maneira diferente. Então, o melhor para você fazer é pensar essa individualidade, de como, não só as suas zonas de treino, o que seria o seu Z1, seu Z2, que às vezes pode bater com o seu colega, mas como que o seu corpo se recupera desse treino em Z2 que você realizou igual ao do seu colega. O seu colega pode se recuperar muito mais rápido do que você. Ele está pronto para outra pancada daqui a pouco e você ainda precisa de mais descanso, mesmo vocês estando em velocidades de limiar de velocidade semelhantes. Você pode precisar de um descanso maior do que ele. Você, com o mesmo descanso que ele, você acaba machucando mais vezes. Ele, não. Então, isso vai depender da sua individualidade. Esse olhar na montagem, no planejamento de treino, ele é fundamental. Beleza? Eu lembro que tem uns recadinhos que tem que dar aqui. Se você quiser... Aí, ó. Rover Belo. Aí a idade pega. E como pega, Rover? Eu estou agora tentando voltar, né? Espremer o suco da laranja aqui para ver o que eu ainda tenho de performance para entregar, para ver se eu me sinto um pouco jovem de novo, para ver se eu já fiz o que eu fiz alguma vez. Mas essa questão da recuperação é o que mais está pegando. É o quanto que eu preciso de mais tempo para me recuperar de uma mesma pancada, digamos assim, que eu fiz anteriormente. A preocupação com o sono tem que ser muito maior. A minha alimentação. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. A idade, o momento de cada um. Beleza? Galera, está rolando uma automação aqui na nossa conversa de hoje. Se você quiser receber maiores notícias do calendário da corrida, das provas que vão realizar no Brasil inteiro, você coloca calendário aqui no comentário que você vai receber um link para as provas do Brasil inteiro. As facilidades para você se inscrever. E principalmente, se você for atleta do Clube Corrida Perfeita, você também tem desconto em várias. Além de que, você vai saber em qual prova você vai ter o suporte nosso do Corrida Perfeita. Beleza? Isso é outra coisa que ajuda no seu planejamento de treinamento. Não é não? Outra coisa, se você tem dúvidas sobre a execução do seu treinamento e como executar, uma coisa muito interessante da gente ter é o relógio. O relógio é uma mão na roda para você executar o treinamento proposto. Até mesmo para você seguir certinho o que tem que ser realizado. E lembra que eu falei que é uma questão de execução e avaliação do treinamento? E fica muito mais fácil para o seu treinador também avaliar o que você executou para ver se está condizente com o que ele esperava de você. Então, se você quiser um manual completo, definitivo, sobre o Garmin, bote aí nos nossos comentários, Garmin, beleza? Que aí você vai receber um link no seu direct falando sobre esse nosso livrinho que a gente criou para facilitar a sua vida com a Garmin. Beleza? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais algum recadinho. Eu devia ter anotado na mão os recadinhos de hoje. Mas é, calendário, Garmin, clube, se inscrever clube, vai receber também o link com desconto para o Clube Corrida Perfeita. Será que tem isso aí? Testa aí, gente. Às vezes você vai acabar botando clube aí e aparece alguma surpresinha para você. Beleza? Eu sei que se colocar Pix vai vir uma cobrança para você pagar. Vai chegar um boleto aí. Então não coloque a Pix, não. Bom, voltando aqui, gente. A questão do planejamento do seu treinamento de corrida. Então são aspectos fundamentais que a gente tem que colocar na mesa para explicar sobre o planejamento de corrida. Ele não é fácil de se executar, de se planejar. Você pode ter muita coisa genérica aí na internet, livros. Tem inúmeros livros que dão aquela orientação de como que você pode executar um plano de treino para 42 quilômetros, 21 quilômetros, de acordo com o seu pace. Mas os livros, e assim como esses planos estáticos, eles não vão fazer a reavaliação do seu processo durante o treinamento. Por isso que existem maneiras e camadas de treinamento que são mais interessantes para você ter um melhor planejamento, não só o melhor planejamento, mas a melhor execução também com o seu treino. Porque o grande barato de quando você encontra um professor, qual você está há muito tempo já com ele, que você se conhece, é que esse plano testado uma vez, ele já sabe o que funciona e o que não funciona para você. Então vai se lapidando e pulindo ao longo prazo o que funciona para você melhor. Quais são as coisas, os tipos de treino em que você tem uma resposta mais positiva, por assim dizer, não é mesmo? Então assim, o treinador vai te conhecendo cada vez mais e você também vai se aprimorando na arte do treinamento. Vai sabendo que aquele treino intervalado não é tão difícil quanto você pensava, que às vezes assusta. Meu Deus do céu, hoje eu fiz um treino que eu achei que eu não ia conseguir fazer não. Sabe aqueles treinos bons que você começa fazendo e você fala não, não vou conseguir dar conta não, vou fazer só metade. Aí você vai lá e começa a fazer aquele negócio, não, eu vou largar aqui num terço, eu vou diminuir um pouco a velocidade. Aí você, não, não vou diminuir não, vai só mais dois. Você vai negociando com você mesmo até chegar ao ponto no final ali que você fala, pô, ainda dava mais, né? E toda essa conversa, essa percepção, esse sentimento que você tem com o seu treinamento, isso também tem que ser passada para o seu treinador. Porque ele vai percebendo como que você vai atuando mentalmente. Porque o plano de treinamento não é só a execução física do treino. Tem a questão psicológica também. Quais são os treinos que você se sente mais à vontade em executar? E os treinos que você tem que fazer mesmo que seja na força do ódio. Porque ele tem uma ação específica fisiológica ou mecânica no seu organismo que é interessante ser realizado para você atingir o seu objetivo da melhor maneira possível. Então, a relação aluno, atleta, treinador, aluno, professor, é fundamental essa dinâmica, essa troca de conversa para que você construa o melhor caminho para você no treino de corrida. Beleza? E para isso, se você está aí solitário no mundo, sem um treinador para chamar de seu, entre para o Clube Corrida Perfeita. Lá a gente tem um treinador dedicado a você para te ajudar em vários níveis. desde o momento mais próximo, um treinador que vai falar com você ali toda semana até um que vai avaliar você a cada 15 dias ou um treinador que vai estar ali disponível para você para tirar todas as suas dúvidas que você possa ter ao longo da sua jornada de treinamento de corrida. Para que a gente possa ir lado a lado com a sua corrida perfeita. Aquela que você sai satisfeito com o que você realizou. Beleza? Bom, lembrando do balãozinho aqui, eu acabei esquecendo de falar do balãozinho para você botar todas as suas dúvidas que você possa ter no balão aqui embaixo. E aqui eu vou falar. Olha o Corr, João. Fala, Andrei, quando vem para Salvador? Rapaz, é só mandar passagem que eu estou indo aí no final de semana. Bora! Galera de Salvador forte, treinando na Barra muito bem também lá no Jardim de Alá. É sempre uma maravilha correr lá em Salvador. E é uma especificidade local, porque lá o treino começa às 6 horas da manhã, cara. E já tem gente querendo que comece às 5h45 por conta do calor. Vai fazer isso lá no Rio para ver se pega. Não pega, não. No Rio já é outro horário. São as questões de cultura local que a gente tem sempre que também respeitar para a gente conseguir entregar o melhor serviço a vocês. Beleza? Deixa eu ver como é que está aqui o balãozinho Jefferson Itati. Que ritmo do treino moderado para o pace de 405? Qual o ritmo do treino moderado para o pace de 405? Vamos lá. 405. Beleza? Vamos arredondar para 4, 15 km por hora. Tá? O moderado ser 15 km por hora, eu colocaria aí uns 20% disso para cima, para ser a sua velocidade de limiar. Beleza? Ou seja, você conseguiria correr, manter aí durante uma hora, sem maiores problemas, uns 15%, 15 km por hora, vai dar uns 17 km por hora para você correr durante uma hora. Para um 4 e 5 ser um moderado para você. Beleza? Então, se o seu ritmo de uma hora for 17 km por hora, isso é conta de pão, tá? O seu moderado vai acabar sendo esses 15 km por hora. Beleza? Agora, se a sua velocidade para uma hora é 15 km por hora, é um pace de 4, você pode ter certeza que 405 é um ritmo forte para você. Beleza? Então, você sempre tem que pensar esses 15% para cima. Tem estratégias para a gente saber desse moderado? A gente pega muito pela velocidade e o VO2 máximo, qual que você atinge. Então, tem maneiras de você ir escalonando para saber qual é o melhor ritmo para você. Essas zonas de ritmo que você vai fazer de acordo com a sua velocidade crítica. Aí, dependendo da sua velocidade crítica, você utiliza lá umas calculadoras que a gente tem disponível também no nosso aplicativo para você encontrar as suas zonas de treino de acordo com a sua velocidade crítica. Um dos testes que a gente gosta de executar é o de 20 minutos, que vai trazer ali o limiar de lactato, não é mesmo? Trazendo muito do protocolo do Joe Friel, para a gente estabelecer quais são suas zonas de treinamento. E, dependendo disso, você vai encontrar ali o que é o moderado e o que é fraco para você, de acordo com o teste que você executou. Tá bom? Nutre, Rebeca Freitas. Eu sempre corro no meu máximo. Não sei diferenciar ainda. Bom, Rebeca, é interessante você perceber esse correr no máximo, porque o correr no máximo vai requerer de você uma recuperação mais ampla. Então, acaba que você atinge um certo platô no qual você vai estar sempre correndo no máximo, mas esse máximo, ele não cresce. Esse máximo vira um teto baixo para você, porque você não dá o tempo necessário para descansar e gerar supercompensação para que o próximo treino seja um pouco mais máximo do que já foi aquele máximo. Então, por isso que é interessante a gente ir escalonando o treinamento. Treino leve, treino forte e tudo mais. Existem muitas teorias de planejamento do treinamento em como elaborar isso. Uma delas é o treino que a gente pode chamar de polarizado, que seria 80-20. Ou seja, 80% do seu treinamento sendo em zonas leves e 20% sendo em zonas mais fortes. Esses 20% ainda pode ficar ali ou no forte geral ou então no moderado forte, dependendo do nível do atleta e qual a linha que o seu treinador está seguindo com você. Beleza? Mas são maneiras de a gente executar e planejar essa intensidade do treinamento. Porque fazer o treino só forte não é muito interessante se você estiver pensando no longo prazo, na evolução da sua performance da corrida. Beleza? Você acaba não dando o descanso necessário. Está sempre no fio da navalha. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Olha o Gabo Caneiro aí. Fala de Salvador, já chega aí, né? Boa noite. Boa noite. Vai mandar passagem, Gabo? Bom, galera. Não temos perguntas aqui no balão. Deixa eu ver. Ramon Chaves, qual o tempo de descanso no treino de tiro em série de 1km? Depende do objetivo, Ramon. Depende do objetivo desse seu treino de 1km. São quantos tiros de 1km? Beleza? Você está fazendo 1km para quanto tempo? Você está fazendo 1km para 3 minutos? Você está fazendo 1km para 6 minutos? Dependendo do tempo de esforço no qual você está executando ali no seu treino, vai depender também do seu descanso com qual é o intuito desse treino. Se é um treino que você está buscando mais velocidade, dificilmente num treino de 1km a gente vai estar buscando muita velocidade. A gente vai estar buscando mais resistência de velocidade, né? A gente vai manter um pouco mais ali em cima. Os treinos mais curtos acabam entrando muito nisso. Se a gente está falando dos caras que correm 1km para 2,50, 2,40, é uma coisa. Agora nós, velhos mortais que estão correndo ali a 5, 4,30, né? Um negócio assim, está fazendo 1km a 5,30? Depende, beleza? Depende muito do objetivo do seu treino, o que você está buscando ali nesse treino, em que fase do seu treinamento você está, porque esse intervalo pode ser variável. Pode ser o mesmo tamanho, ou seja, correr 1km para 4,30, descansa 4,30 no ritmo mais leve, ou correu para 4,30, descansa 1 minuto parado, né? Então depende muito do que você está buscando, que tipo de habilidade, o que você está querendo desenvolver no seu organismo nesse momento. Então isso pode variar. Sharon Souza, 18. Qual a dica mais importante para quem está começando agora na corrida? Ah, a dica principal que você já está fazendo é seguir o Corrida Perfeita. Depois é você baixar o aplicativo do Corrida Perfeita. Depois de baixar o aplicativo do Corrida Perfeita, é você entrar para o Clube Corrida Perfeita e vir treinar com a gente, com orientação de qualidade. A gente vai estar do seu lado, te ajudando. Mas, sem merchan, né? De lado, o mais importante é você treinar com consistência, quando você está iniciando. É você não querer tudo de uma vez na corrida. É ter parcimônia, é ir aos poucos, ter paciência para conquistar. Muitas vezes, no início, a dinâmica, né? De você ganhar um gás, de ficar mais... É... Você ver o seu desempenho aumentando rapidamente faz a gente querer já aumentar as distâncias de uma vez só. Então esse planejamento adequado, essa parcimônia dentro do planejamento de quanto você vai correr na semana, quanto você vai correr no mês, as velocidades que você vai fazer em cada treino, isso é muito interessante para que você não se machuque. Porque é muito interessante a gente pensar, ou importante pensar no planejamento, é que existem maturações diferentes no nosso organismo. Por mais que a gente fale de zonas de frequência cardíaca, de zonas de pace, muitas vezes tem coisas que são externas, ou seja, a mecânica do nosso corpo, a articulação, o músculo e tal, o comportamento e a maturação disso, como que eles se adaptam ao esforço. Outra coisa é o transporte de oxigênio, é como que o seu coração está bombeando ali o sangue, é como que essa energia está chegando lá, como é que o oxigênio, como é que o sangue está chegando no seu músculo para nutrir ele. Então são maneiras diferentes e adaptações diferentes que o nosso corpo tem. Isso não vai se adaptando de uma maneira normal. O que eu estou querendo dizer é uma relação equalizada. Muitas vezes o nosso sistema cardiovascular se adapta ao esforço de uma maneira muito mais fácil do que os nossos músculos, tendões e ossos. Então essa evolução no seu treinamento tem que respeitar essas questões para que você não se machuque, para que você não sobrecarregue o seu organismo, principalmente o seu sistema no locomotor. E por isso a parcimônia no treinamento para você estar indo dando tempo para o seu corpo se adaptando de forma saudável ao novo estímulo que você colocou, é muito importante. Tá bom? Mas, se possível, já treine desde o começo com um profissional de educação física para te auxiliar nisso. E se você está procurando algum profissional de educação física, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Valeu! Espero ter te ajudado com essa minha fala. Mais perguntas temos aqui? Opa, já chegou aqui. Olha o Roberson, nosso atleta aí, rumo a Boston. 2,40 em Boston. Vou estar te olhando, hein, Roberson? E Andrei, vai correr qual distância na Maratona do Rio esse ano, cara? Cara, eu devo ir lá na Maratona, correr a Maratona, mas eu devo fazer também, eu devo fazer o tradicional desafio lá, cara. Correr 21 no sábado e 42 no domingo, né? Fiquei devendo ano passado. Vamos ver se esse ano vai sair uma hora e meia nos 21 e subir 3 nos 42. Eu acho que vai dar, mas vamos ver o que vai dar. Estou espremendo o suco aqui, cara, para ver se ainda sai alguma coisa. Deixa eu ver aqui, parará, perguntas do balão. Wendel Fidel, 44 anos, ainda consigo evoluir? Com certeza, Wendel, com certeza, cara. Mas não é tão com certeza assim porque eu não sei onde é que você está agora, né? Porque vai que você já está correndo sua Maratona para 2 e 15, né, cara? Aí eu acho que talvez fique difícil de a gente melhorar um pouco isso, mas depende, beleza? Porque depende de onde você está e onde você quer chegar. Que evolução você está buscando na sua corrida? Essa parada evolução é uma que a gente sempre usa de maneira positiva, né? Vamos evoluir e tal, pá. Ah, mas evoluir para onde? É interessante a gente pensar que até câncer evolui, mas o câncer evolui para um local que a gente não gostaria que ele evoluísse. A gente quer que ele regrida, né, para ser positivo. Então, que tipo de evolução você está buscando na sua corrida? A gente parte disso e aí a gente pode ter um bom papo para saber se dá para você evoluir, se tem brecha aí no seu treinamento, se você está treinando direitinho, se não está, se dá para arrumar melhor o seu descanso, que isso aí vai te ajudar muito. A sua alimentação, será que dá para ajeitar a alimentação ainda? Então, tudo isso é bom a gente observar para ver se ainda tem espaço para evoluir ou não. Mas a idade não é o limite. Olha o Gabo aí. Cara, fiquei parado um mês por uns afazeres de trabalho e pessoais. Duas semanas de regenerativo, tá bom? Gabo, você é um atleta do Clube Corrida Perfeita. Não faça isso. Não venha aqui na internet perguntar, porque eu não tenho acesso ao seu treinamento de onde você estava, meu querido. Eu não tenho acesso ao seu plano de treino, como é que estavam os seus treinamentos, se você estava indo bem, se você estava evoluindo. Infelizmente, isso estava com o seu treinador dedicado. Então, entre em contato com o seu treinador dedicado, que ele vai te auxiliar da melhor maneira possível dentro disso aí e mais assertiva. Porque se você falar para mim duas semanas de regenerativo, tá bom? Mas regenerativo de quê, rapaz? Estava cansado. Duas semanas de base, né? Querendo ou não, você está voltando aos seus treinamentos e duas semanas de base aí pode ser um bom período para você retomar. Beleza? Então, fale com o seu treinador no Clube Corrida Perfeita, que ele vai tirar todas as suas dúvidas com o seu treinamento e todo o seu histórico de treino com ele. E com certeza, ele vai te auxiliar muito melhor do que uma resposta genérica minha aqui. Valeu, Gabriel! Eu caí... Caiaque. Eu caiaque. Foi massa, eu não falei direito. Quais são os primeiros passos para quem está começando? O direito e o esquerdo. Caiaque. Esses são os principais. É você se pôr a se movimentar e você se permitir correr, sentir o seu corpo e ir aos poucos. Beleza? Sem pressa. Vai evoluindo gradativamente. Já vai buscando aquele amiguinho que está treinando há não sei quanto tempo. Beleza? Vai sentindo o seu corpo e gradativamente vai evoluindo nas suas distâncias. E, se possível, busque o auxílio de um profissional de educação física para te prescrever toda essa linha de treinamento. Ok? Valeu! Se eu patrocinar o samba já está com o site lá tão rai. Manda passagem aí com o samba por minha conta. O Tom já está esperando já com o microfone na mão, Gabriel. Vamos nessa. Inclusive, rolou o sambinha dele lendário já que inclusive ele não mandou o convite por isso que eu nem fui e não vou ficar falando do embolô aqui não que o embolô foi um sucesso. Aquela festinha fantástica que ele fez lá porque ele não me convidou para o embolô. Mas o embolô foi bom. Valeu, Gabriel. Bom, galera. Eu acho que já fechamos por aqui. Por hoje, temos mais alguma pergunta aqui nos nossos pessoas que estão participando. Ó, Carol. Aí, mais uma lá de Salvador. Bom, Carol. Ontem o embolô foi bom demais, né? É. O Tom vai arrastando todo mundo para o negócio. Síndrome banda iliotibial. Como me livrar disso? Paulo Henrique Moura. Cara, o primeiro passo, Paulo, é você buscar um bom diagnóstico sobre a sua síndrome da banda iliotibial. Ver qual é a gravidade, como é que está isso. Basicamente, você vai ter que diminuir o volume do treinamento, dependendo da gravidade. Você talvez tenha que parar de correr. Mas é interessante você buscar um fisioterapeuta que te auxilie na sua recuperação sem ter que você tenha que parar totalmente no seu treinamento. Diminuir um bom volume, a intensidade, você se mantém em movimento, faz o tratamento para você desinflamar a banda. Depois, quando você estiver já liberado das dores da banda iliotibial, você prestar bastante atenção na sua técnica e no fortalecimento do seu corpo para que você não sobrecarregue a banda numa próxima oportunidade. Se não bem tratada, a banda pode ser um problema que vai te perseguir por muito tempo. Mas não deixe de prestar atenção nisso quando você estiver 100% novo. Como que você está correndo, sua técnica, se está cruzando o pé muito à frente do corpo, se o pé está entrando muito à frente, se o seu quadril está muito fraco, está com um tilt pélvico muito grande, isso tudo pode sobrecarregar a banda e te gerar essa dor, esse desconforto. Então busque entender um pouco mais sobre isso para que isso não retorne na sua vida e você possa correr sem dores. E se você quiser maiores orientações sobre a técnica de corrida, dá uma olhada lá no aplicativo do Corrida Perfeita. Temos vários educativos que vão te ajudar muito a ajustar sua técnica de corrida. Raya Lander Brito, eu tive uma ruptura labial do quadril treinando. O que posso fazer para poder voltar a treinar? Bom, primeiro, uma liberação médica. se isso aí houve mesmo uma ruptura e está tudo bem, está sentindo dor, como é que está isso? E dependendo disso, da liberação médica para a atividade física, vamos embora. Mas tem que olhar esse caso aí, mas para você poder voltar a treinar, tem que ver com o médico. Teve uma ruptura, quebrou, fez claque, bumpou, ortopedia. Beleza? Está só doendo muito? Você pode buscar um fisioterapeuta. Tá bom? Mas a gente tem que olhar isso com cuidado para que isso não se agrave e acabe não permitindo que você retorne às corridas até mesmo sua vida normal. Tá bom? Então, médico, dá uma olhada nisso aí. Bom, gente, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje conosco. Eu não lembro quais eram os outros recadinhos do aplicativo que eu tinha que fazer. Eu tinha que ter anotado isso no papel, mas o pessoal confia muito na minha memória, cara. Era o calendário, que aí você escreve calendário aí nos comentários, você vai receber um link sobre os calendários do Corrida Perfeita. Outro era o app, que você vai receber um link sobre o app. O outro era o... Como é que era? Minha moto, cara. Eu acho que eu até falhei que era app, calendário. Tinha mais uns dois. Mas eu tenho certeza que no gravado eles vão colocar na legenda alguma coisa para auxiliar vocês. depois que você voltar para o ar e tiver lá gravado, vai ter tudo certinho o que você tem que fazer para você receber as orientações. Beleza? Então, galera, valeu. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Boa semana, bons treinos. Vamos que vamos, lado a lado, uma corrida perfeita. Um grande abraço, boa semana. Vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau.